Bonita, rica e perigosa, Amanda Apartata comprou um café da manhã para comer com a família do ex-namorado em um belo dia de domingo, no dia 17 de dezembro. Depois de terem feito a refeição, ela, o ex-sogro Leonardo e a mãe dele, Luzia, começaram a passar mal. Leonardo e Luzia foram a óbito, logo se pensou em intoxicação alimentar, mas o que se achava que era algo mais simples, mudou para um crime de duplo homicídio por envenenamento. A suspeita, a bela Amanda. Amanda parece uma daquelas pessoas acima de qualquer suspeita, advogada, mas não exercia profissão, ela se intitula nas redes sociais já, advogada aposentada. Nas mesmas redes sociais, ela se apresenta como psicóloga e ela estaria grávida e tinha terminado o relacionamento com o Leonardo Filho, filho da vítima. Mas, quanto mais a polícia civil de Goiás investiga o caso, mais a imagem sobre Amanda começa a mudar. A polícia acredita, inclusive, que ela seja uma psicopata. Eu sou Gigi Barreto e vamos mergulhar nesse crime, porque temos muito a aprender com esse caso de envenenamento em Goiânia. A Amanda Partata Mortosa, de 31 anos, é uma mulher muito bonita. Ela e a família vivem em Tumbiara, interior de Goiás. Eu comecei a pesquisar sobre a família dela e não tinha encontrado nada. Mas aí vocês vêm e fazem tudo. Eu tenho fichadas em Tumbiara e elas me disseram que a Amanda é de uma família muito rica na cidade. Mas ela não foi criada pelos pais, ela foi criada pelos avós. Os avós são donos de uma casa de carnes famosa lá. Os tios delas são advogados renomados. O que faz sentido, né? Porque parece que um dia ela já quis seguir os passos dos tios, tanto que se formou em direito. A advocacia, ela não atua mais, apesar de ser formada pela Universidade Luterana do Brasil. E tem registro ativo junto à Ordem dos Advogados, lá de Tumbiara. Nas redes sociais, ela afirma que ela é psicóloga. O Conselho Regional de Psicologia de Goiás afirmou que ela não possui registro algum de psicóloga. E isso tudo foi descoberto depois do crime. É sempre depois, né? Que essas coisas vêm à tona. Nunca é antes. Porque se viesse à tona antes, o ex-namorado dela, né? Talvez nem tivesse namorado com ela. Mas vamos lá. A Amanda, ela namorava o Leonardo, que é filho de Leonardo Alves. Que tinha 58 anos. Eles terminaram o relacionamento em agosto de 2023. Mas o vínculo dela continuou com a família. Porque ela disse que estava grávida. Ela mora em Tumbiara, já falei, né? E sempre ia à Goiânia fazer exames e visitar a família do ex-namorado. No domingo, dia 17, foi mais um desses dias. Ela ligou lá pro ex-sogro, falando que estava na cidade desde quinta-feira. E disse que levaria comidas para um café da manhã no domingo. E assim aconteceu. No dia 17, no domingo, pela manhã, em torno de 10 horas. Ela chega na casa da família do ex-namorado. E leva com ela bolos, doces, sucos. Para um café delicioso. E tudo da melhor confeitaria da cidade goiana. A Mariana Perdono. Quando ela chegou, estavam na casa o ex-sogro. A mãe do ex-sogro e o pai dele também. Sentaram-se à mesa Amanda, o sogro Leonardo e a mãe dele, dona Luzia Tereza Alves. Que tinham 86 anos. Tomaram o café. E aí, depois de umas três horas, o ex-sogro e a dona Luzia começaram a passar mal. E aí, só depois que eles começaram a passar mal, que a Amanda foi embora. E isso em torno de uma hora da tarde. Parecia que ela queria ter certeza, né? E aí, depois que a Amanda foi embora, o Leonardo Alves, o ex-sogro dela e a mãe dele, foram para o hospital. No caminho, o seu Leonardo, ainda preocupado com ela, liga. Sim, liga para ela. Para dizer para ela que a comida estava estragada. Que era para ela procurar um médico. Afinal, ela estava grávida, né? Ela estava a caminho de Entubiara. E aí, ela volta para a Goiânia para se hospitalizar. E ela realmente começou a passar um pouco mal, tá? Por quê? Porque ela ingeriu uma dose bem pequena do veneno. O ex-sogro, o ex-sogro dela, o seu Leonardo, veio a óbito na mesma noite de domingo. Já a dona Luzia veio a óbito na madrugada de segunda. Aí, vocês imaginam. Com essas informações, não demorou muito para a cena se desenhar e viralizar no país inteiro. A famosa confeitaria Mariano Perdoso faz duas vítimas fatais. A mídia sensacionalista explorou essa hipótese ao ponto de acarretar prejuízos enormes à empresa. Quando eu vi a notícia, apesar de também acreditar que era mais provável a hipótese de intoxicação alimentar. E aí, dentro das perguntas que eu faço lá, eu trago para cá também. Como que a polícia trabalha as duas hipóteses? Aí, no caso, envenenamento e intoxicação alimentar. E é nesse ponto que entra, mais uma vez, o trabalho rápido e certeiro da perícia criminal lá de Goiás. O exame cadavérico, ele foi importante para apontar se o corpo apresentava sinais de intoxicação alimentar ou não. E adivinem? Os dois corpos não apresentaram sinais de intoxicação alimentar. Além de terem apresentados os mesmos sintomas. E os sinais que eles apresentaram eram de envenenamento. A partir daqui, como que a polícia e a perícia terão que agir? O ponto fundamental é a perícia encontrar qual foi o veneno usado. Existem diversas formas dos peritos de laboratório de toxicologia descobrirem através da química analítica. Os testes vão desde equipamentos que separam as substâncias por tamanho, peso ou cor que emitem na presença de determinadas substâncias. Os equipamentos são os de espectrometria, cromatografia e os FTRs. Isso aqui é só para vocês saberem que existem. Todos esses aparelhos, eles dependem de ter uma substância padrão para ser comparada com a investigada. Se eu quero saber se é arsênio, por exemplo, eu vou colocar a substância arsênio padrão, que eu sei que é arsênio, para comparar com as substâncias lá no bolo estomacal, sangue, urina da vítima. Se tiver nesses fluidos o arsênio, eles ficarão na mesma posição ou vão emitir o mesmo comprimento de luz. Entenderam? O problema é que o universo de venenos é enorme, são mais de 300 substâncias. Não são todos os estados que possuem a biblioteca de venenos. Graças a Deus que Goiás possui. Tanto é que eles já falaram que vão investigar para os mais de 300 tipos de veneno. Goiás, amor, no meu coração. Mas investigar 300 substâncias demora, tá? Mas ainda não foi investigada essas substâncias, por que que a Amanda já foi presa? Não se sabe qual foi o veneno ainda. Agora nós vamos entender o contexto dos indícios. A polícia passou a desconfiar dela, mesmo ela tendo passado mal. Pelo simples fato dela ter sido a pessoa que levou a comida para o café da manhã. Além de ter sido a única que sobreviveu. Mas claro que isso não torna a pessoa uma suspeita a ponto de ser presa. No meu entendimento. A polícia começou a investigar a vida de Amanda. A polícia descobriu diversos crimes cometidos por ela. Incluindo em outros estados. Só na cidade de Indubiara, onde ela mora, eles encontraram denúncias de diversos crimes. Amanda se passou por estagiária de psicologia em uma escola. Para aliciar crianças e adolescentes a práticas sexuais na presença dela. Há denúncias também de estelionato. Onde ela fingiu estar grávida para tirar proveito financeiros de diversas vítimas. A polícia de Goiás já confirmou que a gravidez de 17 semanas de Amanda é falsa também. Por isso que o delegado do caso disse que possivelmente ela seja uma psicopata. Além dos crimes anteriores. A polícia descobriu que Amanda enviou mensagens ameaçadoras para o ex-namorado. Mensagens onde ela falava sobre derramar o sangue da família dele. Só que ela usava software que mascarava o número do telefone, tá? Que estava no nome do irmão dela. E aí gerava números falsos para o destinatário não descobrir de onde vinham aquelas ameaças. Então com esse contexto todo, para as polícias a chance de ser Amanda autora são muito grandes. Por conta disso, que ela foi presa no dia 20 de dezembro, na quarta-feira, em uma clínica psiquiátrica em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da cidade. Você não escutou errado não. Ela já tinha sido internada pela família de advogados em uma clínica psiquiátrica. A família disse que ela tentou suicídio. Aposto aí, ó. Daqui a pouco a família vai alegar insanidade mental. Já estamos vendo que a família dela de advogados vão para cima com tudo. Será que o que a polícia tem nas mãos é suficiente para indiciar Amanda ou condená-la? Particularmente, eu acredito que Amanda seja a autora do duplo homicídio. Mas eu não sei se os crimes pregressos de Amanda e o fato dela ter levado o café são suficientes para ela ser condenada. Existe mais uma linha investigativa aí que poderia ser levantada pela defesa. Pensem aí. Se eu falar aqui, vai ser o maior mimimi. Estamos falando da polícia ter certeza ou não. Mas como que a polícia pode ter mais certeza de que foi Amanda? Depois que a polícia descobrir qual foi o veneno usado. Aí a investigação vai ter que descobrir como que a Amanda conseguiu esse veneno. Onde ela comprou. Se ela tem esse veneno em casa. E aqui é que está mais um problema. Foi apreendido os bolos que sobraram lá do café da manhã. Só que o delegado já disse aí numa entrevista que no depoimento a Amanda ficou muito nervosa quando foi falado do suco. Então pra ele no bolo já não tem mais veneno nenhum. Que possivelmente ela deve ter diluído lá o veneno no suco. Ou seja, ele já está formulando aí uma cena. Pra mim isso é preocupante. É preocupante. Por que que não pode estar no bolo? Por que que ele já foi falar que estava no suco? O suco já foi tomado. O bolo está lá. Então quer dizer que o bolo no bolo não vai ter nada. Nem adianta perguntar. Porque no bolo a gente já sabe que não vai aparecer nada. É esse tipo de colocação que eu não gosto. E vocês concordam ou não que a polícia tem que investigar aí um pouco mais? Com certeza a polícia de Goiás vai investigar mais a fundo. Não é possível, né? Porque até onde eu sei é padrão de lá. Graças a Deus. Então eu acredito que essa fala desse delegado aí tenha sido só um disparate. E aí fica aquela reflexão que eu sempre trago, né? Mais uma vez, né? Se existisse um sistema onde tivéssemos acesso à ficha criminal das pessoas. Essa moça aí não teria entrado pra família? Ou pelo menos eles saberiam, né? Que a criatura é perigosa. E a nós nos resta estar de olhos bem abertos. Porque isso pode acontecer com qualquer um, gente. Por isso, aproveita para maratonar a playlist Olhar Pericial. E eu te espero no próximo vídeo. Beijos. E aí E aí Tchau, tchau.